A África vive o maior êxodo de refugiados. Desde o genocídio do Ruanda há mais de 20 anos, quem o diz é António Guterres, secretário-geral da ONU. As Nações Unidas pedem à Comunidade Internacional União para o fim dos conflitos regionais. De visita ao Ruanda, Guterres disse que o país africano era um bom exemplo de solidariedade. Vi que as fronteiras do Uganda estavam abertas, vi as casas das pessoas do Uganda abertas, os corações do Uganda abertos. Mas nem todas as portas do mundo se encontram abertas, nem todos os refugiados são bem-vindos e alguns são mesmo rejeitados. Às vezes em países mais ricos do que o Uganda, devemos ter este exemplo em conta e dizer à Comunidade Internacional que é preciso união para protegermos os refugiados de todo o mundo. Guterres esteve na abertura da Cimeira de Solidariedade com os refugiados em Kampala. Segundo as Nações Unidas, o Uganda acolhe mais de um milhão de refugiados. São vítimas do conflito no Sudão do Sul, país instável desde a independência em 2011. O Programa Alimentar Mundial diz não ter recursos suficientes para fornecer alimentos a todos os refugiados no país africano.